Os detalhes fazem a diferença e aqui na Palanque tem no tamanho do seu bom gosto muita variedade. Gente, são calças trabalhadas, blusas, conjuntos, uma série de roupas lindas que vai te deixar maravilhosa. Você que veste do 48 ao 56 é uma privilegiada. Isso, e tem que aproveitar porque está lançando a moda de outono e inverno e ela está maravilhosa. Com preço pequenininho, as blusinhas com detalhe em brilho ou com detalhe em crochê na manga, quanto? R$29,00 do 48 ao 56. O cashier que veste tão bem em suplex, quanto? R$34,00 com várias cores e ele faz conjunto, por exemplo, com essa calça maravilhosa. E tem muitas outras calças para você coordenar. Você também pode coordenar as calças com outras camisas, como essa em leve, que também custa? R$34,00. E gente, tem toda variedade, com brilho para o dia. Você que procura uma malha gostosa. Agora, olha essa coleção outono e inverno sem malhas várbaras e a palanca que caprichou. Buscou a golinha alta, a golinha mascavada. Todas as peças de muito bom gosto, inclusive esse jeans super transado, bem elaborado, que você vai encontrar aqui do 48 ao 56 e em quatro vezes sem juros. Agora, domingo e feriado. E pode vir com tranquilidade que eles esperam vocês todos os dias, inclusive nos feriados, em conjunto para você usar com botas, conjunto com transparência, os terninhos, não falta nada. A rua? Rua Alfredo Pujol, 157 Santana, 69792176. Rua Tuiuti, 2390 no Tatuapê, 2934523. E na rua Domingos de Moraes, 1435, 5083, 9909. Tamanhos grandes, do 48 ao 56 e na palanca.